O conteúdo é tóxico, ninguém é imune e é lógico O imunológico afeta o efeito é psicológico, ideológico Melhor cooperar, sei que vou cooperar, pra te alterar, esse é o código Planeta caótico, a caneta o antibiótico Vai ser trampa, 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 só pra tentar ser alguém Eles vão, 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 te deixar refém E sem direção, a sua opção é só desistir Potencial infecção, a população autodestruir É, querem matar seus sonhos Vocês são anjos e demônios Programado apenas pra aceitar Direcionado pra não questionar Infectado, ele olha pros lados, não encontra maneira de se libertar Um sonho grande tá de olho em nós Não deixe eles tentarem calar sua voz Vai em busca pra encontrar seu lugar Não seja só uma peça pra engrenagem rodar, rodar, yeah Mas não é a verdade, mano, o que eles querem É tentar impedir que os fatos se revelem Que as mentes se rebelem Que você possa ir além Pra buscar algo que te faça bem Que te faça bem Mas não é a verdade, mano, o que eles querem É tentar impedir que os fatos se revelem Que as mentes se rebelem Que você possa ir além Pra buscar algo que te faça bem Que te faça bem E se você refletisse e pedisse de ficar preso dentro de si Todo o mal ia se diluir Viver sem razão não é evoluir Quem vai olhar por você? Eles nunca olharam por mim Não perca seu tempo, só existe o agora Não viva e vão nunca se iludir Na fuga pra encontrar paz Eles vão do Alcatraz Presos tipo em Alcatraz Não sabe que é capaz Na busca por algo mais Cuidado que pode ser tarde demais Governo já dizimou Querem o seu dízimo Você já desanimou Vive em automático Lutando querendo alcançar Mas o tempo não espera Ficando mais forte com as dificuldades que a gente supera Tenha medo de não caminhar Mas mano não tenha medo do caminho Viver na vaidade só pelo dinheiro Você vai cavar sozinho Prendendo sua mente numa mais Morra pra que mais Morra matando seus sonhos Aproveite seu tempo Então vai, corra Mas não é verdade o que eles querem Só impede que os fatos se rebelem Que as mentes se rebelem Que você possa ir além Pra buscar algo que te faça bem Mãe não é a verdade mano O que eles querem É tentar impedir que os fatos se revelem Que as mentes se rebelem Que você possa ir além Pra buscar algo que te faça bem Que te faça bem Viaja não firma Sente essa parada É do que tem Face oculta Kamikazu Constantemente Sei o que sou Mas não sei o que consta Na minha mente Sei pra onde vou Mas não sei o que consta Na minha frente De dúvidas constantes Olha nós aí De um whisky Red Bull Pra quem consta no bolinho Eu sei que consta Na rua tem quem bota A vida aposta Tem quem chora Tem pra fazer tudo Que elas gostam No golfe consta as rodas Sonzeira que incomoda Aqui na quebra é moda Se tu consta Compra foda Responsa nada consta Com os espinhos O que consta Autasma aqui na amostra No bazinho O que cê pensa Dispensa Se compensa Sei assim A fila imensa Intensa É a ânsia Do próprio fim Eu vim daqui Lugar pra cê crescer De pé no chão E aprender Que aqui você é Xepa pro mundão Sobra decepção Consta motivação Mil motivos pra tirar Castelo Que não custo lei Na rua eu sei Que custa Sela cheia mais Não custa as leis Vai ser sempre assim Que custa Aqui Que custa Aqui Cada um com sua corrida Sua vida Seus prazeres Seus erros Seus acertos Seus direitos Seus deveres Defeitos Seus momentos Seus desejos Seus modeles Cada um com seu jeito De querer viver melhor E o que consta E o que consta? Nada consta E o que consta? Não nada consta E o que consta? Não nada consta E o que consta? Não nada consta Consta grave Consta ferro Consta os maloqueiros Consta os loucos Na viagem A soma dos guerreiros Consta os loucos Dos enquadro Estima maquinado Tudo junto Lado a lado Consta sonho aprisionado Consta as dona princesa Consta os mano firmeza, consta tudo nessa porra até a maldita tristeza Consta numera no bolso, pensamento ambicioso Consta menor em frato, consta moscão delatou Cop de HC Plus, consta o medo que conduz Sempre consta fácil o cuda por baixo do capuz Nem sempre consta o que eu encontro, mas consta o que eu procuro Consta um brilho reluzente oposto ao meu lado escuro Após um drink meu romance, sem lua de mel Quantas que eu vi constando em quartos de motel Periguete se derrete, vem dos aro 17 Se constar um bom carro ela até paga um Constando na função, lado a lado com os ladrão Consta fácil, consta tribo, já constou nesse mundo Castelo que não custa um lei, na rua eu sei Que custa a cela cheia, mas não custa as leis Vai ser sempre assim, que custa aqui Cada um com sua corrida, sua vida, seus prazeres Seus erros, seus acertos, seus direitos, seus deveres Defeitos, seus momentos, seus desejos, seus poderes Cada um com seu jeito de querer viver melhor E o que custa, nada custa Rascrama na mesa, rodando cerveja, bandida, paisana Malandro, te fama, as dama na cama, no bolso a grana Campari, whisky, barraco, pra vanda Contraga de cima, ladrão, tanac, não colocou um Se mexe só correria, função sem tia quase todo dia Vai constar, já constou, os vagabundo dominou Consta aqui no bolinho, tamo junto e demorou Faz doze na atividade, tem do preto, tem do branco Amarelo, colorido, arco, iris que pra nós É só profissão, perigo, consta grave, consta rima Consta bomba, adrenalina, consta rap com os moleque Consta o beck lá na quina, consta mais de um real Consta os correm no sinal, consta a lombra no final Nada consta criminal Malandro que soma a costa, bandido que cola a costa Ladrão que desanda dança, são muitos que tão na lembrança Vagabundo alucinado, xinga de malandriado Consta o rap no barraco, fumaça pra todo lado Também consta os maloqueiros, tá no corre o dia inteiro Na fissura por dinheiro, só não consta o desespero Mas também consta o respeito, esse é o naipe do meu gueto Favela é desse jeito, constante o tempo inteiro Castelo que não custa um N, na rua eu sei Que custa se ela cheia mais, não custa as leis Mas se sempre é sim Que custa aqui Cada um com sua correda, sua vida, seus prazeres Seus erros, seus acertos, seus direitos, seus deveres Defeitos, seus momentos, seus desejos, seus poderes Cada um com seu jeito de querer viver melhor E o que consta, nada consta 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Pela rua na loucura que eu vou Enquanto eu tô de boa Passo o copo que rachou Passo o copo que rachou Passo o copo que rachou Quando eu curto um som Eu fico de boa Quando eu tô na rua Eu fico de boa Eu fico de boa Enquanto nós tá bem Leva a vida, ela me leva mais Se o comédia agir, aí já não sei Se o cururu agir, aí já não sei Se o cururu agir, aí já não sei